Bom, faz um tempo aí que eu venho utilizando outras distribuições Linux para teste e também outros ambientes de trabalho. Eu sempre fui muito fã de XFCE, KD Plasma, os managers como o i3wm e também o Rate Poison. Eu sempre fui muito fã desses caras aí. Só que assim, eu queria abrir a minha mente, abrir o meu leque e testar novas coisas para conseguir passar para o pessoal também. Não ficar travado só em uma coisa e ser conhecido só por uma coisa. Então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o projeto Gnome e também porque eu estou gostando tanto de utilizar ele. Só pessoal, eu sou o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Gnome. O projeto Gnome é um projeto bem antigo, para quem não sabe, ele foi criado em 1997. Então já tem muitos anos de estrada. Eu comecei a usar Linux em 2005 e quando eu conheci o Gnome, ele tinha poucos anos de estrada. Ele tinha ali os seus 7, 8 anos de estrada. Então era um projeto meio que recente. O Gnome também passou por muita adaptação. Eu lembro que o Gnome na versão 1, 2, principalmente na 2X, ele era totalmente diferente do que a gente tem hoje, que é bem mais minimalista. Então eu sempre fui muito fã dessa questão minimalista. E depois a versão 2X, quando ele entrou na versão 3 ali, que mudou totalmente que os projetos que tinham grana começaram a injetar dinheiro para o projeto Gnome, ele mudou totalmente a forma que o projeto era elaborado. E a gente tem o que a gente tem hoje. Então o primeiro ponto, eu vou deixar claro aqui que eu gosto e sempre gostei e continuo gostando, da parte do minimalismo que ele te entrega. A parte do sistema em si é totalmente minimalista, a parte do motor não é tão minimalista. Mas a gente não consegue ver, está tudo certo. Então esse minimalismo que ele entrega é muito interessante para pessoas que não gostam de muitas informações. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma comorbidade, entre outras mentais ali. Então eu não consigo me adaptar a coisas que tem muitas informações passando e mostrando como que é o caso do KD Plasma. Eu não consigo me adaptar justamente por isso, por ter muita informação. E eu não gosto de ter muita informação porque eu não consigo absorver nada. Então o Gnome é interessante justamente por isso, por ser minimalista, entregar algo mais minimalista. Mas o minimalismo quer dizer que ele não te dá as ferramentas completas. O projeto tem várias ferramentas interessantes e são bem legais de ser utilizadas e também fornece complementos do projeto de terceiras que você pode implementar para deixar o sistema do seu gosto. Então um dos casos que eu acho tão interessante o projeto Gnome também vem utilizando é justamente por causa do minimalismo. O ponto dois é porque ele é totalmente moderno. Ele vai seguindo as tendências do mundo aí, da tecnologia do Linux, do open source, software livre, vem produzindo e inserindo. Ele vai meio que indo nessa estrada da modernidade. Então você tem um laptop de última geração ali, ele já vem ali normalmente com as funções para se trabalhar, arrastar touchpad com três, quatro dedos, dois dedos. Então ele vem todo ambientado para você trabalhar muito bem. Eu vejo muitas pessoas, muitos amigos que utilizam em laptop, notebooks, é com o Gnome e se dão muito bem. E eu estou utilizando também e me dão muito bem nessa parte. Então enfim, ele é bem moderno e é legal de se utilizar justamente para isso, para quem gosta da parte da modernidade. Fluidez de um PC mais novo. E tem uma controvérsia bem interessante. Porque assim, o Gnome já teve os seus momentos meio ruins de não ser tão fluido. Você vê pouca coisa, mas a parte do motor que está rodando sob o capô normalmente era bem pesado. Ele consumia mais de um giga de RAM tranquilamente para subir. Então com nada aberto ele já chegava com um, dois gigas de RAM tranquilamente. Então para quem curte não usar tanta coisa do computador, tanto recurso do computador, não era interessante há algum tempo atrás. Hoje em dia o Gnome consegue ser um pouco mais fluido. Então ele está consumindo bem menos e você consegue trabalhar com um hardware novo, até mesmo um hardware um pouco mais velho. Não estou falando de hardware muito antigo, mas um hardware um pouco mais velho você consegue trabalhar com o Gnome tranquilamente. E é por isso que é tão legal. Hoje eles estão meio que mesclando nesses dois mundos. Trabalhar com o PC um pouco mais antigo, porque normalmente a maior parte do mundo é subdesenvolvido. Não é tanto desenvolvido como países do primeiro mundo. Países que são subdesenvolvidos tem o quê? Não tem recurso para ter sempre a última novidade do mercado. Então eu acho que eles estão vendo esse ponto também. Então eu consigo deixar bem mais fluido, tanto para um PC velho quanto para um PC mais novo. E o PC velho não é do PC de 2010. Mas o PC é um pouco mais velho que eu digo, 2018, por aí. Consegue rodar muito bem o Gnome tranquilamente. Ou integração com as distribuições. A gente vê muitas distribuições hoje que vêm com o Gnome por padrão. Que é o caso do Debian, por exemplo. O Debian não tem um ambiente default, mas ele vem lá com o Gnome por padrão. Então não é totalmente default, mas tem. Então o Debian, o Fedora. O Fedora vem sempre com as últimas novidades, é bem interessante. O OpenSUSE também é mais voltado para o KD Plasma. Mas a gente tem um Gnome bem legal lá também. Mas eu considero as distribuições que melhor trabalham com o Gnome. Debian e Fedora, Gnome e Vanilla. Quando vem aí para um Gnome que não é tão Vanilla, a gente tem um Ubuntu. Tem um Zorin também, que trabalha com o Gnome mais modificado. Mas é o Gnome que roda lá por trás dos panos. Então a gente tem bastante distribuições que já vêm com o Gnome por padrão. Temos distribuições de software livre. 100% software livre, que são apoiados pela Free Software Foundation. E recomendo distribuições que vêm com o Gnome por padrão. Então é bem legal essa parte também. Eu acho que meio que junta aquela galera. E a gente consegue sempre ter um ambiente mais minimalista e tal. Isso é bem legal. É claro que a gente teve uma grande mudança entre a versão 2 e a 3, como já havia comentado. Mas a partir da versão 3, pode ver que ele não muda. Ele sempre é a mesma coisa. É claro que eles inserem sempre funcionalidades no projeto. Novas funcionalidades, alguns Gs diferentes e tal. Mas a visão dele, a parte minimalista, o negócio todo ali, que eu não sei dizer muito bem. Ele não muda. É sempre igual. Há muitos e muitos e muitos anos. Então para quem curte não ter essas mudanças drásticas aí, é bem legal essa parte também. Eu sou uma pessoa que eu não preciso de nenhum suporte aí, sei lá, de parte de visão, auditiva, enfim. Mas ele fornece um bom suporte aí para quem precisa de acessibilidade. Eu acho que é o ambiente que mais fornece suporte. Então é bem legal para quem precisa desse apoio, dessa ajuda. Ele é um ambiente que é todo integrado para fornecer essa acessibilidade para as pessoas que precisam. Então isso é um ponto muito e muito positivo para o projeto Gnome. Enfim, pessoal, um mês de uso só, assim, continuamente. Eu não tenho muito o que falar sobre o projeto Gnome por enquanto. Mas eu passei o que eu acho interessante e eu quero que você deixe um comentário também. O que você acha legal, os pontos positivos, os pontos negativos também, por favor. E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Fui. E aí Obrigado.